Beleza galera, então esse aqui é um clássico aqui da nossa região, tá bom? Então Juninho aqui de Orleães e Buxinha de Armazém, um clássico aqui da nossa região, o jogo dos dois é muito idêntico tá galera, esse aí tem nem como apostar né, o jogo deles é muito idêntico tá, eu não vou apostar nada mesmo né, porque também não tô conseguindo ficar muito aplicativo aqui, então é 0x0 pra quem faz 5, Cauanzin tá perguntando se eu conheço o Márcio do Rio Grande do Sul, que ganhou do Jarbas nosso pau no mesão na bola 8, em Tramandaí, eu tava, era quem fazia 2x0 até 7, o Márcio ganhou pra mim, o Márcio ganhou, pra mim ele é o melhor que o Polenta, já ganhou do Polenta também, ah beleza, tem o tal de Garcia também né, ô Cauanzin, o Garcia eu não sei se ele é do Rio Grande do Sul, eu acho que é do Rio Grande do Sul sim, que eu vi ele rasgando o jogo ali com o Serginho de Foz, então ele é fortíssimo também aquele Garcia né, ó, o Debelê no, o Debelê é o Manoela Romão, na Copa ele não joga mais tá, ele já foi eliminado, mas ele tá jogando ali, bola, bolinho com o Clóvis de Barreiras tá, tá jogando ali ainda, sim Manoela Romão, poderia ter né, só porque daí não tem como conciliar duas lives aqui né, agora né, só tá eu aqui ajudando o Binho né, estamos aí com 1.200 pessoas na live, meia-noite 10, o Everton Costa da Silva tá dizendo que o Márcio só joga na mesa dele, é tem jogador que só joga na mesa dele mesmo né, é isso aí, matou bem o Buxinha, com certeza, com certeza já vai, vai matando, preparando essa vermelha aí. Aplausos. 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 É, Ana Olindina Brito, o Garcia derruba os dois, né? É, o Garcia é muito forte, hein? Eu vi os jogos dele aí com o Serginho aí, o homem é forte, hein? É, o Garcia do Rio Grande do Sul, o Everton Costa confirmou aí agora, o Garcia da Bahia. É, galera, 1x0 pro Buxim, hein? O Buxim é mais acostumado a jogar nessas bolas aí do mesmo tamanho, né? Bem jogada a bola, muito bem jogada a bola, tá? Agora ficou daquele jeito pro Juninho, né? Obrigado. 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 Garcia versus Márcio, é um jogão, cara. Ah, nunca tive o privilégio de assistir, não, um jogo desse, né, meu calãozinho? É, quem bateu essa, galera? O Juninho, pelo jeito, né? 1x1, né? É, 1x1, galera. O Juninho tá dando a saída. 1.200 pessoas na live, galera. Quem não deixou o seu like ainda, passa aí, deixa o seu like aí, que é rapidinho. É só um joinha. Bem rapidinho aí, galera. Essa partida aí provavelmente tá trancadinha também pro Buxim. Que efeito bonito que deu. Essa aí ficou de reta, de palmo, né, galera? O calãozinho tá dizendo que o Márcio ganhou do Polenta na mesinha e não na mesa dele. E não na mesa dele. Só um minutinho, galera. Ah, minha esposa mandou mensagem agora. Já chegou em casa, graças a Deus. Já tá lá assistindo a live. Será que gosta de sinduca também? Já tá lá assistindo também a live. Hoje ela vai dormir escutando a minha voz. Um beijo, amor. Boa noite. O meu amigo Anderson Michalak mandou pra mim agora no privado, que tá assistindo na TV. Um abraço. Bom trabalho aí. Obrigado, meu parceiro Anderson Michalak. Tamo junto. Ah, na TV fica bom de assistir mesmo, cara. A imagem muito boa, né? Os caras também matam bem as bolas, né? Aí fica um espetáculo bonito, né? Vai botar eu na TV agora pra ver se fica bonita a imagem, se eu mato alguma coisa. O Bira Ribas manda um salve pro pessoal do transporte. Chupa seios. Chupa seios aí. Um abraço aí, então, aí. O Motoquinha do Sul aqui, que passou... Calma. Calma, o Motoquinha aqui que passou pelo Ilha de Foz e vai pegar o Polenta do Sul na primeira semifinal pra quem faz seis, galera. Sete. É sete? É. E ele vai dar um recadinho agora e vai agradecer os patrocinadores dele. Ele anota no caderninho também. É verdade. Boa noite, galera. Mais uma vitória. Boa noite, parabéns. Também joga muito. Eu levei isso ali nas finalizações ali, acabei sendo com a vitória de uma dele ali. Quero agradecer os patrocinadores ali, o do Panagora. Snooker Moring, Piano Convidência, Ferro Velhos Brito, Lucas Veículos, Claudio de Cana Barreiros, Aria Bar, Nadinhos Bar. E mandar um abraço pro nosso amigo da Betis, o Thiago, o Denner lá. Um abraço pra todos lá, beleza? Tamo junto aí, um abração a todos. Salve, galera. E aí, galera, voltamos aí novamente. O pessoal aqui tava conversando aqui. 3x1 pro Buxinha contra o Juninho, tá? Lembrando que esse jogo é pra quem faz 5 também, tá? É o terceiro jogo da semifinal, da quartas de finais, né? Então, logo após esse jogo, vai ter o último jogo da quarta de finais, que é Vitor Sarkis contra Vitor Hugo de São Paulo. É, pra definir, então, o ganhador daqui vai jogar com o ganhador do Vitor Sarkis ou Vitor Hugo, né? Então, aí, duas semifinal. Eu vou arriscar um palpite aí que vai dar a Polenta contra Vitor de São Paulo. E o Polenta leva essa parada. É o meu palpite, tá? Palpite não, né? É o meu pensamento, tá? Eu acho que o Polenta leva essa aí em cima do Vitor de São Paulo ainda. Vitor Hugo. O pessoal tá se assanhando aí na bete, ó. De 20, de 50, bora lá. De 30, faça seus investimentos lá, galera. Ricardo Duarte tá chamando uma toca de mandrião. É, Westin, Camargo. Agora já foi. Agora já caí. Lembrando que a semifinal, galera, lembrando que a semifinal é pra quem faz 7, hein, galera? Jogo bom e os jogos valendo. Cai o Vitor, daqui a pouco vai ter, né? Vai ter não, já tá tendo, né? Já tá tendo, mas vai ter mais ainda, tá? Tá os malandros tudo ali ao redor da mesa. Jarbas do Sul tá ao redor da mesa. Dudu Malandro. Tá o Clóvis de Barreira, o Debeleu, a Zevir. Estão tudo se assinhando ali, galera. O Vitor de São Paulo. Daqui a pouco sai jogo bom aí pra vocês assistirem. E nós vamos meter o celularzão ali e vamos transmitir os jogos pra vocês. Esse torneio tá valendo, acho que é 2,5 ou 3,5 a premiação, ô Diego Ferreira. Beleza? Galera, quem deixou um telefone carregando lá no estande do Noel... O Polenta é mais forte que o Vitor? Não, eu não acho. Eu acho nessas mesinhas aqui, nessas bolinhas do mesmo tamanho, né? Eu acho ele não mais forte, mas... Tô com um leve pressentimento que o Polenta pode ser que ganhe. Você acha um baianinho de uma Uá, mas não passa de um cobrador. Laerte Luiz Gonçalves. Cauãzinho. Rangel, o melhor das apostas tá certo. Polenta nessa mesa tá jogando muito. Ninguém pegava ele nessa Copa. É isso aí, é isso que eu tô falando. Nessa Copa ele tá jogando muito, entendeu? Não que o Vitor seja menos forte que ele ou o Vitinho Matacolado, entendeu? De forte só o Jarbas, o resto é pé de rato. Aí tá por fora o rei da soja de Mato Grosso. 3x2, Buxinha em cima de Juninho, tá? Pra quem faz 5. Terceira, quarta de final. Terceiro jogo da quarta de final. 1.200 pessoas na live, galera. Quero agradecer a cada um de vocês aí que tá na live ainda e que não enjoou ainda. Que não cansou ainda. Claro, o Vitor é acostumado com o bolão. É isso aí mesmo, o Vitinho Matacolado. E aqui é tudo bolinha 54, né? Bolinha belga, né? Pela bolinha Aramite. Chama, né? Não sei se é por que que é Bergo, se é Aramite. Eu sei que é as bolinhas do nome que eles falam. Deixa eu ver um negócio aqui, só um minutinho, galera. Dá-lhe polenta. Estamos derretendo na bet. O Gabriel Siqueira tá falando. É isso aí, galera. Boa sorte. Eu já me furei na bet hoje, né? Então não dá, cara. Mas não dá pra narrar, apostar na bet. Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Ainda bem que aqui o pessoal ali tá cuidando do placar. Tá cuidando certinho das transmissões, das câmeras. Uma equipe nota 10 aqui. O Laerte, o Luiz Gonçalves, tá dizendo que o Polenta vai passar o caminhão por cima. O Denner Pascual tá mandando um abraço pra Arena Monstros da Sinuca em Laguna. Boa, Denner. Também sou aí de Laguna. Bá, a bola pendurou na boca. A bola pendurou na boca. Essa ali até eu mato. Essa eu não erro, não, hein? Capaz de eu empurrar a breca pra dentro da caçapa também. 4 a 2. Faz o Buxinha pifa na parada, tá? O Cauãzinho tá dizendo que o Laerte falou besteira. Que o Vitor tá jogando muito. Mas o Polenta tá amassando. Não dá pro Vitor nessa Copa, não. Também acho, ô Cauãzinho. É isso que eu tô falando, ô Cauãzinho. Entendeu? Não tô dizendo que o... Não tô dizendo que o Vitor não joga bem. Não tá bem, entendeu? Tô dizendo que o Polenta tá melhor. Inter Vortex tá falando que o Polenta vai levar um pau. É, eu não sei. Esse João Coveiro. Toda live ele pede pra mandar um abraço pra Paraupebas. Só porque tem gente que não sabe falar Paraupebas. Não é verdade, João Coveiro? Tô ligado na tua, cara. 4x2 pro Buxinha, então. Vamos ver se vai ter alguma reação e esboçar alguma reação o Juninho. Eu acharia que o Buxinha já tinha que matar essa amarela pra tentar descolar essa 6. É, de certa posição não tava muito boa aquela hora, mas agora acho que ficou pior ainda, né? É, não tinha o que fazer. Só defesa mesmo. Pifado na parada o Buxinha. Próximo jogo é Vitor de São Paulo contra o Vitor Sarkis. Vem do mesão, né? E o Vitor tá lá se assanhando lá com o Debele lá. O jogo ali do Clóvis de Barreira é um jogo caro, tá? E bastante dinheiro na mesa. Deve ser ali no mínimo... Não um jogo caro, né? Mas deve ser um jogo ali de 5 mil reais, mais ou menos. Pra mim já é caro e bastante dinheiro, né? Essa bola deve ser 52, não 54. Não InterVortex, é 54. Ok? É 54 milímetros essas bolas. Tudo bola e bolão. O Kaique escreveu, mas eu li. Passa sim, cara. Eu acho que passa. O Wilson Carmo tá falando que o Polenta é ruim na defesa. É, mas o que ele é ruim na defesa, ele é bom na mataria, né? Será a Laerte Luiz Gonçalves? Não sei. O Polenta tá firme nessa mesinha e tal. Dei de tarde jogando nessa mesa. Tô nem sei se o Vitor passa pra final. Também não, Kaique. É, galera. 1.200 pessoas na live ainda, galera. Sebastião Garcia tá falando que o Vitor é quebrador de patrão. Nosso patrão dele tem muito dinheiro, né? Não é fácil quebrar, não. Westin Camargo. O Vitor é filho do brinquinho? Positivo. É filho do brinquinho e faz tempo, tá? Faz acho que 19 anos já. O Headshot Floripa tá perguntando se pode fazer live aqui no sábado. O Headshot Floripa aqui é o Rangel que tá narrando. Não é o Binho, tá? Mas eu converso com o Binho depois. Tu manda uma mensagem pra ele no privado dele, conversa com ele certinho. Eu acredito que sim, né, galera? O Noel eu acho que ia fazer live com o canal dele também. Vem pra Novo Hamburgo que o Polenta atende todo mundo. É, tô sabendo o Gabriel Siqueira aqui aí em Novo Hamburgo. Ele tem patrão forte também esse Polenta. Obrigado, João Coveiro. É isso aí. Tamo junto, Weston Camargo. Só defesa do Buxinha, como diz no manual. Vamos ver se o Juninho... Opa, defesa de Juninho, né? Se é no outro pano, essa bola ia parar dentro da boca. No meio. Essa bola é só aquele toquinho cortando ela no meio, né? Vamos ver se tem coragem, né? Perdendo o jogo de 4x2, não sei se vai ter coragem, né? Mas é só uma francesa aí que ela vai direto. Mas pela posição ele só vai fazer defesa mesmo. Só defesa mesmo. Não teve coragem. Também 4x2 no placar. Se errar tá fora, né? Garanto, se tivesse 4x2 pra ele, ele iria de corte de francesa. Tamo junto, Headshot Floripa. E essa parou na boca. Uh, mais sorte que juízo agora. A bola tinha tudo pra ficar dentro da boca. Quem já passou de fase? O Deison Marques tá perguntando. Passou... Pra semifinal passou o Motoko Polenta, que é a primeira semifinal. E a segunda semifinal tá jogando agora. A segunda, a quarta... O jogo da terceira... O terceiro e o quarto jogo da semifinal vai ser agora, tá? Esse é o terceiro. E o próximo é o Vitor Sarkis e o Vitor Hugo de São Paulo. Então, pra semifinal só tá o Motoko e o Polenta por enquanto. Gringonça, Londrina, Paraná, seu fã. Tamo junto, Gringonça. Um abraço pra Londrina, no Paraná. Londrina, se eu não me engano, é norte do Paraná. É isso? Acho que é norte e o oeste do Paraná. E aí, Guri, qual é o melhor pano? Este aí ou o Strachan? O Strachan é o melhor, né? Só que o Strachan é caríssimo, né? Pano Strachan é caríssimo. Aí tem esse pano aí, que é da marca Noel Snooker, né? Que é um pano muito bom. Muito bom mesmo. O Buxinha tem uma mesa na casa dele, um mesão e uma mesinha com esse pano aí. Entendeu? Esse pano aí é muito bom. É, o Buxinha botou o Jirinho pra descansar.